O homem acusado de ser o mentor de sequestro e homicídio, David Mota, reputado e assassinado em março de 2020, surge agora em vários vídeos, aqui a SMPTV Tive Acesso, vídeos gravados na cela da cadeia anexa à polícia judiciária em Lisboa, onde está em prisão preventiva. Num dos vídeos, este homem surge a cantar uma música que parece fazer uma alusão ao crime. Neste vídeo, gravado no interior da cela da cadeia anexa à polícia judiciária, João Luízo canta um rap em inglês, cuja letra é entendida por familiares e amigos de Moda GR, com uma descrição detalhada do crime que, alegadamente, este jovem terá cometido. O Luízo é o principal suspeito do homicídio do rapper Moda GR e surge agora, em vários vídeos, gravados no interior da cadeia, a consumir droga. Nas publicações, o alegado mentor do assalto e homicídio de David Mota surge a cantar e a consumir droga, sozinho ou na companhia dos colegas de ser. Sem pudores, o jovem filma-se em vários momentos de descontração, chegando mesmo a transmitir as cenas em direto para as redes sociais. As polémicas imagens estão a circular na internet e já provocaram indignação entre familiares e amigos de David Mota, assassinado em março do ano passado. Luízo está em prisão preventiva há mais de um ano. O uso de telemóvel e o consumo de droga no interior dos estabelecimentos prisionais são proibidos e configuram a prática de crime. A CMTV sabe que este arcoíde já foi alvo de cinco processos disciplinares desde que foi detido em julho de 2020, por posse e tráfico de estupacientes e ainda utilização de telemóvel. Luízo de 25 anos já foi alvo de alguns castigos de prisão, ficando durante vários dias fechado numa tela disciplinar 23 horas por dia. Questionada sobre a situação, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Tribunais, porque este caso está devidamente dedicado e sujeito aos procedimentos e sanções disciplinares legalmente previstas. A defesa do João Luízo confirmou todos os processos disciplinares e também a acusação do Ministério. Já João Luízo afirma que é bem tratado na cadeia da polícia judiciária. As últimas 24 horas morreram...